Seu sorriso me mostra onde ir Como um sol que vem pra iluminar A tristeza não pode mais ficar por aqui Eu vou curtir um dia feliz Eu prometo abrir o meu coração Coisas boas sei que vão me seguir E um raio de luz vai chegar por aqui Trazendo um novo dia pra mim Vamos sair Viajar pra algum lugar Ou quem sabe mergulhar Nas ondas do seu mar Ou então vou saltar Nesse céu lindo que é o teu olhar Viajar pra algum lugar Ou quem sabe mergulhar Nas ondas do seu mar Ou então vou saltar Nesse céu lindo que é o teu olhar Eu prometo abrir o meu coração Coisas boas sei que vão me seguir E um raio de luz E um raio de luz vai chegar por aqui Trazendo um novo dia pra mim Vamos sair Viajar pra algum lugar Ou quem sabe mergulhar Ou quem sabe mergulhar Nesse céu lindo que é o teu olhar Nesse céu lindo que é o seu olhar Eu não vou parar Até eu conseguir ser feliz Vou mostrar Que com seu amor Eu posso tudo conquistar Ou vamos sair Ou vamos sair Viajar pra algum lugar Ou quem sabe mergulhar Ou quem sabe mergulhar Nas ondas do teu mar Ou então vou saltar Nesse céu lindo que é o teu olhar Viajar pra algum lugar Ou quem sabe mergulhar Nas ondas do teu mar Ou então vou saltar Nesse céu lindo que é o teu olhar Nesse céu lindo que é o teu olhar